Hoje vocês querem aprender a fazer um iate? Vamos aprender a fazer um iate? Então primeiro, você pegue o concreto branco e o concreto vermelho Agora você coloque um bloco em cima do outro Agora sim Agora quebre os debaixo Pronto Agora já tem um bloco aqui Coloque isso assim Agora faça essa frente aqui do bloco Agora um pouquinho antes Vamos pegar isso aqui Parede de arenito vermelho Mas agora Precha esse branco todo Com o vermelho Em cima Agora pegue Um novo, só que um branco De novo Agora Coloque um pouquinho mais alto Conecta Desde esse aqui Esse chum Agora Coloque o vermelho Fazendo a mesma coisa E agora o branco De novo Só com dois blocos Agora sim Agora sim Agora vamos fechar Essa parte de baixo Vamos fechar Vamos fechar Um buraco Pronto, vamos fazer essa parte Vamos colocar esse buraco para trás Agora já fizemos isso Vamos colocar mais duas aqui na frente Pronto Agora vamos Fazer isso Aqui O cabine do marinha Assim se faz a cabine do marinha Agora você Pegue um vidro Agora Vamos colocar a porta Vamos ver Agora A gente vai fazer A penúltima Cadê ela? Nem a penúltima Vou pegar uma madeira E uma E uma Alavanca Vamos ver Vamos ver Aqui na porta E vamos colocar a cadeira Aqui E a alavanca Aqui bem na frente Agora Vamos sair da cabine Aqui E o que a gente A gente vai fazer A luz do barco É a alavanca Pronto Vamos pegar aqui A moldura Colocar a lanterna A lanterna do marco É a mesma coisa aqui atrás Colocar a moldura E a lanterna do marco Pronto Agora Agora Eu acho que é a última O motor do barco Pegue Coloco de quartos liso Se você quiser E E E E Escalar de Ananito liso Agora Coloco O bloco de quartos liso Aqui E Coloco As escadas Assim Ai Estão Meio difícil Pronto Pronto Vou colocar aqui A de cima Assim E ai Debaixo Debaixo Assim Agora É a última Agora E Debaixo Uma Pega Pega Uma Pega Uma Pega Uma Uma Pega Uma Pronto Olha esse barco legal que a gente fez Amiguinhos, se vocês gostaram do vídeo Inscreva-se no canal Curta e compartilhe o vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho